Oi gente, tudo bem? Voltei pra mostrar pra vocês como é que estão as obras, ainda não estão muito evoluídas porque eu tô gravando tudo, pra vocês acompanharem e hoje quero ver se eu consigo dar um jeitinho ali no bar, dar uma arrumada, colocar as coisas todas em ordem, também passamos os guarda-roupas, vou mostrar pra vocês aonde ficaram, também quero ver se eu consigo dar uma arrumadinha e vou mostrando pra vocês, espero que vocês gostem. Pronto, aqui o quarto eu tinha mostrado pra vocês como é que tinha ficado, não é? No último vídeo, aqui no quarto do bebê, nós já colocamos aqui o candeeiro, já pintamos a parede a segunda mão e colocamos aqui nesta parte, ó, o papel que eu falei pra vocês, olha que bonito, vai neutrozinho, é um cinza, não é assim branco, ele é um cinza, sabe? Um cinzento. E ficou bem, achei que ficou bem bonito, bem legal, na próxima semana também já vamos comprar o berço e comprar também o guarda-roupa, pra gente começar a comprar as coisinhas. E aqui ficou sem quarto, já tá prontinho, agora vou mostrar pra vocês a parte de cá. Gente, olha, aqui é que nós vamos fazer com uma arrumação, vou começar a organizar tudo, que eu não fiz mais nada, isso que eu mostrei pra vocês, não é? Quero limpar tudo, tirar o pó disso tudo, quero organizar, quero colocar esse candeeiro talvez aqui do outro lado, aqui ele ainda quero levar pra baixo, então quero dar aqui uma arrumadinha, deixar aqui o bar apresentável. Aqui também tem que limpar, organizar as coisas que estão aqui, que a gente foi colocando as coisas aqui. Essa cuba é daquele candeeiro que tá ali, limpar ali o meu frigobar também. Essa mesinha vai pro quarto do bebê. Quero organizar tudo, limpar tudo, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui a salinha também, que eu tive que alterar. Tá ali o marido. Marido? Eu tive que alterar aquele móvel de canto que tava aqui, que eu tive que tirar pra colocar os nossos guarda-roupas, não é? Ficou bem aqui nessa parede, como eu tirei, preciso ainda também, olha, limpar o todo, que a gente ainda, ó, desorganizar as roupas todas, que eu não fiz nada, tenho que limpar também. Mas o restante tá tudo igual, ó. Permaneceu tudo. A gente vai tirar essa cuba pra lavar. Aqui tem uma baguncinha, umas almofadas. Coloquei o banco, esse banco que era do bar, coloquei aqui também. E é isso, gente, agora aqui. É que eu quero focar hoje, ver se eu consigo organizar tudo e colocar tudo num lugar também. Ah, o móvel de canto, tá vendo aqui? Eu coloquei aqui nesse canto, aqui nessa parte, ó. Ficou aqui. Também tenho que colocar o restante das coisas. Tá tudo aqui, ó. Essa escala também é pra levar pra baixo. E organizar essas coisas todas aqui. Também preciso colocar no lugar. É isso, a maioria das coisas é colocar no lugar e deixar tudo arrumadinho. Eu vou começar, então, a limpar. Aqui o barco tem muita coisa pra limpar, não é? Vou mostrando pra vocês. Eu vou começar, ó. Eu vou começar, ó. Eu vou começar, ó. Eu vou começar, ó. Tchau. 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 Gente, trabalhei bastante. Tô super cansada. Tem uma coisa que uma grávida sente é cansaço. Gente, assim não faz? Claro que eu fazia as coisas assim no dobro, né? O triplo de coisas. E agora uma pessoa grávida já cansa um pouquinho mais, tá? Por aí, além que eu só tô com 17 semanas, vou fazer 18, mas aí já dá pra gente sentir o cansaço tomando conta. Mas pelo menos na liga do bar eu consegui colocar tudo no lugar, consegui pendurar os quadros que a gente tinha tirado daqui, tava tudo só espalhado e me faz muita confusão ver as coisas fora do lugar. Mas consegui organizar tudo como vocês viram. Vou mostrar agora no final como é que ficou. Só não consegui aqui os guarda-roupas. Eu já não consigo, por mim já são quase 6 horas. Foi toda a tarde limpando e organizando tudo. E amanhã com certeza já consigo limpar o guarda-roupa e já colocar as minhas roupas e do meu marido tudo em ordem. Fica já o assunto resolvido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi com muito carinho. Tem sido com muito carinho que tem partilhado essa fase bem gostosa aí da nossa vida. Estamos muito felizes, né? Com a chegada do bebê e essas alterações assim de última hora. A gente tá fazendo com muito carinho partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.